Meu nome é Henrique Henner e hoje é 20 de agosto. Nossa pedra preciosa hoje se chama Não se preocupe com nada. Como assim? Não se preocupe com nada? Isso é possível. Deve ser possível, porque foi o que Jesus nos ordenou em Mateus 6, 31, onde ele disse Não se preocupe com o amanhã. Preocupar-se vem do grego merimna, e merimna é uma palavra bem específica que descreve alguém que está preocupado com necessidades básicas. Talvez pagar o aluguel, comprar roupas, ou comprar comida, ou pagar a conta de luz. Merimna é preocupar-se, ou como diz a King James, pegar o pensamento tem a ver com preocupação e ansiedade sobre suprir necessidades básicas. Deixa eu te dizer, Jesus sabe que você tem que pagar a conta de luz. O Senhor sabe que você precisa de comida na mesa. E preocupar-se não vai trazer essas coisas para você. Sabe, Deus tem sido tão fiel com você. Provavelmente você precisa perder peso. Mas é sério, você sempre teve comida na mesa mesmo em tempos difíceis. Deus sempre foi fiel com você no passado. Deus será fiel com você no presente e no futuro. E Jesus diz, Ei, não se preocupe com isso. Não se preocupe com o amanhã, sobre como vai suprir suas necessidades básicas. Porque Deus vai cuidar de você. É nisso que eu quero que você pense hoje.